Primeira parte. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrena. Alain Kardec. Capítulo 1. Enquanto olhava pela pequena fresta na porta entreaberta, as três irmãs cochichavam e riam baixinho, certas de que não eram vistas. Suzy, Hannah e Sofia espiavam os pais e seus convidados, mais interessadas particularmente em um deles, o galante Wagner. Do outro lado, as duas famílias, agradavelmente acomodadas na ampla sala de visitas, depois de longa conversa, bebiam licores diante da imensa lareira que crepitava. Lá fora, o frio era intenso. A neve cobria de branco árvores, gramados, estradas e caminhos. Era o rigoroso inverno de Salzburgo, na Áustria, que chegara ainda mais intenso naquele ano de 1718. A charmosa cidade, com os alpes, como pano de fundo, fazia divisa com a região da Baviera. A lareira transformava a sala de paredes e pedras com imensas vidraças em um lugar acolhedor e aconchegante. Sofia, com seus olhos negros e brilhantes, observava tudo com atenção. Era a mais nova e mais inteligente das três irmãs. Na sala, a conversa prosseguia. — Por que falam tão baixo? — perguntou Suzy. — Não consigo ouvir nada. — Falam baixo para não escutarmos, riu Sofia. — Não deveríamos estar aqui — afirmou Rana. — Vou voltar para o meu quarto. — Duvido que consiga ficar lá mais do que dois minutos. Eu vou ficar aqui. — Quero saber como são essas negociações de casamento. — Não é uma negociação de casamento. E o que mais pode ser isso? Estão conversando sobre as obrigações mútuas de cada família. — Você diz definindo os valores? — Vou para o meu quarto. Não fica bem uma futura noiva ficar à espreita de seu pretendente. — Se nos virem, não ficará bem para mim. Ficarei em meu quarto até que me chamarem. E Rana saiu pisando duro, morta de curiosidade, mas cheia de dignidade. Com a saída da irmã, Suzy ficou mais bem acomodada para observar o que estava acontecendo na sala. Tentava acompanhar a conversa, mas perdia muitas frases. A sala era ampla, repleta de móveis, e o grupo estava distante delas. — Não escuto nada. — Também não, Sofia, mas daqui não arredo o pé. — Eu também não. Quero saber tudinho para quando chegar a minha vez. — Mas antes de você, sabe que sou eu quem vai se casar. — Claro que sei, mas quero ir aprendendo. A jovem que acabara de entrar na adolescência contava 12 anos. Tinha imensa curiosidade e gostava de aprender. Sua inteligência a colocava com vantagem em relação às irmãs. Estava sempre dois, três passos à frente delas, quando o assunto era raciocínio, percepção e análise. Rápida e facilmente obtinha das irmãs o que queria sem qualquer esforço. Era obstinada quando queria algo. A conversa seguia na sala. — Então, prezado Duke, temos um acordo? Indagou, depois de uma muita conversa, o pai do jovem que iria desposar Hannah. Certamente, os dois estenderam as mãos e selaram o acordo do matrimônio. Isabel, que se mantivera em silêncio, acompanhando a conversa, levantou-se devagar e informou. — Vou buscar vinho para selarmos o momento com um brinde. Nossas famílias se tornarão mais fortes e poderosas. O duque assentiu com um gesto de cabeça. Isabel saiu e voltou com duas serviçais, trazendo vinho e taças para todos. Serviram-se e brindaram, puxados pelo duque. Um brinde do casamento de Adrian e Hannah. O pai do noivo sorviu vinho satisfeito. Ele finalmente teria um título de nobreza. O seu filho herdaria as terras de um duque de linhagem legítima. Sabia que depositava naquele acordo nupcial uma verdadeira fortuna, mas tinha convicção de que ela estava sendo bem empregada. Vitava com desconfiança Isabel e o duque, bem como o filho que oferecia como consorte. Desejava absorver todas as informações que pudesse para, daquele momento em diante, tirar os melhores proveitos da relação com a nobre família. Adrian era bem jovem, recém-completara 18 anos. Desejava agradar os pais mais do que qualquer outra coisa. Então, aceitara sem titubear o casamento proposto. Depois que todos brindaram, o duque virou-se para a esposa e pediu — Vá chamar Hannah. Vamos informá-la da decisão e resolver os detalhes do evento, que será em futuro breve. Fitou Demóstenes em busca de concordância. O rico negociante elevou novamente a taça de vinho e sorveu mais um gole, sem propriamente responder a pergunta silenciosa do duque. Tudo aconteceu depressa na sala e, em segundos, Isabel abriu a porta, dando de cara com as duas filhas mais novas. — Escutando atrás da porta de novo? — Já para o quarto as duas. — Mas mãe — Sofia tentou argumentar. — Nem mais uma palavra. — Já para o quarto. — Vamos pegando as duas pelos braços e carregando-as pelo corredor. E não saiam daí até autorizar, está certo? — Isso não se faz. As duas mocinhas não podem ficar escutando conversa de adultos. Fechou a porta e foi buscar Hannah. Ela estava pronta, vestida lindamente. Seu rosto resplandecia alegria. — Deu tudo certo? — Sim, minha filha. — Então estamos salvos? — Ajeitando os cabelos da jovem, a mãe esclareceu. — Eu não diria bem isso. Ainda temos muitas dívidas, mas irá ajudar bastante. — Vou morar aqui com vocês? — Hannah, estão aguardando na sala. Conversaremos sobre os detalhes todos juntos. Vamos, minha filha. — Não façamos seu sogro e sua sogro esperar. A jovem arrumou os laços em seu vestido, alinhou o corcelete e perguntou à mãe. — Estou bonita? — Sim, muito bela. Agora vamos. — Chegaram à sala e Hannah foi apresentada ao futuro marido. Os dois acomodaram-se lado a lado e a conversa seguiu animada, regada a bom vinho e frutas. Mais tarde, um farto jantar foi servido, finalizando o compromisso da noite. Quando todos se despediram, Hannah olhou para os pais e falou indignada. — Vou ter de morar com eles? — Vou embora daqui, então? — Não sei se gostei dessa gente. Sem dar atenção à filha, o Duque orientou. — Mantenha-se resguardada até seu casamento. Sua mãe vai ajudá-la a finalizar a preparação de seu enxoval. Fique em casa, seja recatada e obediente. Em um mês, você começará a vida nova. — Mas, pai, pensei que pudesse dar alguma opinião, decidir alguma coisa. Afinal, é meu casamento. — Hannah, obedeça. Essa será a regra de ouro para a sua felicidade. Hannah chorava em voz alta, o que atraiu a atenção das duas irmãs mais novas, que novamente estavam atrás da porta. — Decidimos o que foi melhor para você, Hannah. — E eu não tenho direito de opinar? — Casamento é um negócio, minha filha, e há muitos interesses em jogo. A sua vontade é o que menos importa nessa hora. Você é uma criança. Não sabe nada da vida. Não sabe o que é melhor para você. Todos os detalhes foram negociados. Está tudo decidido. — Mas por que o casamento será lá também, na casa deles? — Por que não pode ser aqui em nossa casa? — Essa era a nossa intenção inicial. Mas Emanuele teve suas exigências. — Então é ela quem manda no meu casamento? — Ela tem o dinheiro, Hannah. — Mas o senhor é o duque. Rens fez uma longa pausa que parecia interminável. Podia-se escutar o cheado do vento lá do lado de fora das enormes janelas de ferro. Ele, por fim, virou-se para a filha mais velha e decretou. — Chega desse assunto. — Basta. Já falei demais. Me expliquei demais. — As decisões foram tomadas. E quanto mais cedo você aprender a obedecer e se adaptar, mais sucesso será a sua nova vida. Precisa aprender a lidar com a astúcia, com a realidade, Hannah. Uma mulher inteligente sabe calar-se e agir na hora certa. Você é uma moça bem preparada. Saberá cativar seu marido, seu sogro e sua sogra. E assim terá tudo o que desejar. Ele afitava como se desejasse que tudo o que lhe passava pela mente fosse transferido sem palavras à mente da menina, que chorava alto. — Assim eu não quero, não quero. O duque irritou-se sobremaneira. Isabel previa o que poderia acontecer e aproximando-se depressa da filha. — Hannah, vai dar tudo certo, filha. É assim mesmo que são essas coisas. Mas você verá que no final as coisas vão dar certo. — Tudo irá se encaixar. — Vai funcionar. Mas a jovem insistia no choro. Sofia e Suzy espiavam pela fresta minúscula da porta e prendiam a respiração para que não fossem descobertas. O duque aproximou-se da filha e ordenou. — Pela última vez, cale-se e obedeça, Hannah. Tudo está resolvido. — O senhor disse que eu seria feliz, que queria que eu fosse feliz, mas estava mentindo. — Ela ergueu a voz ainda mais, afrontando o pai, que sem pensar deferiu-lhe um tapa no rosto com violência tal que a jovem caiu no chão. Ao erguer o rosto, descia-lhe um fio de sangue pelo canto da boca, tal a violência do tapa. Isabel agachou-se e ergueu a jovem, insistindo. — Vamos, Hannah, hora de se recolher. E ajudando a filha a se levantar, conduziu-a pela sala. — A garota não disse mais nada. Agora afitava o pai com ódio e revolta, mas manteve-se em silêncio. As duas irmãs, mais novas, correram para o quarto e se enfiaram debaixo das cobertas. A lareira do quarto estava acesa e Sofia ficou observando o fogo creptar no infinito silêncio do quarto. — Então, casamento era aquilo? Apenas um negócio decidido pelas famílias, sem a menor participação de quem viveria a união? Era como uma sentença de morte. Odiou tudo aquilo e detestou o que o pai fez com Hannah. Estava assustado, sabia que com ela não seria diferente.